Quando eu chegar Lá do outro lado Eu quero O meu lá preparado Eu quero ver Deus Jesus de Nazaré Quero contemplar Assim como ele é Quando eu chegar Lá do outro lado Quero contemplar O meu lá preparado Eu quero ver A beleza de Sião Aonde vai morar Os limpos de coração Eu quero ver Eu quero ver Árvore da vida Que está no meio Da cidade prometida Com os frutos Quero me alimentar Em sua sombra Quero sempre descansar Quando eu chegar Quando eu chegar Lá do outro lado Quero conhecer O meu lá preparado Eu quero Eu quero ver Meu Jesus de Nazaré O meu lá preparado Quando eu chegar Lá do outro lado Lá do outro lado Não quero mais Lembrar dos tempos passados Eu sei Meu Jesus vai enxugar Quando eu chegar Quando eu chegar Lá do outro lado Lá do outro lado Quero contemplar O meu lá preparado Eu quero Eu quero ver A beleza de Sião Onde vai morar Os limpos de coração Quando eu chegar Lá do outro lado Lá do outro lado Quero conhecer O meu lá preparado Eu quero ver O meu Jesus de Nazaré Quero contemplar Assim como ele é Quando eu chegar Quando eu chegar Lá do outro lado Lá do outro lado Quero conhecer O meu lá preparado Eu quero ver Lá do outro lado